Conhecia um dia Os nossos sentimentos Se o nosso amor for louco Da nossa paixão de ver Encontrá-nos um dia No meio de tanta gente Fugiste de mim Atrás da liberdade Desse amor tão louco Que agora tudo ao salvar Separá-nos não sei Mas em foguita fica Mas tenho certeza Que cada dia está mais bonita Recordo os seus beijos Até o adorcer As cenas e paisagens As músicas e locais Enquanto viver Não se esquecerei jamais Esse mentir é pecado Nasceu o tio é verdade Amo essa mulher Porque eu sinto saudade Agora posso abraçar Beijar seus olhos quentes Dormir com ela no cana Ser o seu homem quente Ser abraçado por ela Ver seu amor de frente Um dia caso com ela E seu seu amor para sempre Agora posso abraçado por ela Ver seu amor de frente Um dia caso com ela E seu seu amor para sempre Aco-nou Aco-nou O teu amor para sempre Aco-nou A CIDADE NO BRASIL